Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 18 de abril, está em João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Meus irmãos, nós estamos nesse tempo de Páscoa e estamos num capítulo bem importante do Evangelho de São João. Lembrando que a gente costuma, como igreja, ler o Evangelho de São João, sobretudo no tempo do Natal e no tempo da Páscoa. A gente tem o ciclo do ano A, em que a gente se volta mais para o Evangelho de Mateus, sobretudo nos Domingos do Tempo Comum. No ano B, a gente se volta mais para o Evangelho de Marcos, especialmente nos Domingos do Tempo Comum. E no ano C, nos voltamos para o Evangelho de São Lucas, especialmente nos Domingos do Tempo Comum. E o Evangelho de São João, nós costumamos aprofundar todos os anos, especialmente durante o Tempo do Natal e durante o Tempo da Páscoa, que é o tempo em que nós estamos atualmente. E nós temos um capítulo bem importante do Evangelho de São João, que é o capítulo 6, chamado o Discurso do Pão da Vida, o Discurso Eucarístico, está exatamente nesse capítulo. E Jesus está introduzindo esse assunto. Primeiro, ele diz que ninguém pode vir a ele se o Pai não o atrair. Ele deixa claro que a missão dele, ele reconhece a sua missão como algo que está em profunda comunhão com o Pai, com a vontade do Pai, para nos ensinar que também deve ser assim conosco. Ora, se o próprio Jesus diz que, no meio de toda aquela evangelização que ele fazia, ninguém chega a ele se não for atraído pelo Pai, nós, na nossa evangelização, podemos dizer a mesma coisa. Na nossa evangelização, não somos nós que atraímos as pessoas para Deus, é o próprio Deus que faz. O nosso chamado é de sermos instrumentos. E se nós evangelizamos, se nós nos consumimos para a salvação das pessoas, para que as pessoas encontrem o Emmanuel, essa evangelização tem frutos por causa de Deus. Não, não é por conta da nossa força, das nossas habilidades. Não, é por causa de Deus. Deus que misericordiosamente nos chamou, nos escolheu, nos preparou, nos enviou. É por causa dele que a gente nunca caia na tentação de tomar para nós o mérito que é de Deus. O próprio Jesus não faz isso. Ele deixa claro que ele só consegue cumprir a sua missão porque as pessoas são atraídas pelo Pai. E nós sabemos, isso vai ficar claro depois no Evangelho de São João, que tudo isso também é em profunda comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, é uma obra trinitária. É a trindade que faz a evangelização acontecer. Uma profunda comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se a gente não se cuida, às vezes a gente acha que, de certo modo, a gente é melhor do que Jesus. Porque Jesus deixa claro que ele só consegue evangelizar porque o Pai atrai as pessoas a ele. E, às vezes, a gente pode cair na tentação da soberba, da vaidade, do orgulho, da autossuficiência, de pensar que as pessoas são evangelizadas por nós por conta dos nossos méritos, porque nós somos muito bons. E tomamos para nós, ou queremos tomar para nós, o mérito que é de Deus. Então, assim, aquele que evangeliza, aquele que é missionário, assim como Cristo mostra no Evangelho de hoje e, em tantas outras passagens, o missionário, o evangelizador, ele precisa ser profundamente humilde. Profundamente humilde. Ele, sim, ele precisa rezar, precisa ter vida sacramental, vida de oração, precisa ter uma busca sincera pela conversão, mas mesmo com isso tudo, quem faz é Deus. E se a gente reza, se a gente comunga, se a gente se confessa, se a gente busca se converter, não é para que a gente possa fazer sozinho. É para que a gente esteja mais em comunhão com Deus, para que Deus possa agir através de nós. Esse aqui é o ponto. Então, meditemos. Será que tem situações em que nós queremos trazer o mérito da evangelização para nós mesmos? Ou, talvez, até com outra pessoa? A gente pode, se a gente não se cuida, endeusar outra pessoa, idolatrar uma pessoa, achando que aquela pessoa evangeliza e dá frutos por causa dela mesmo, quando, na verdade, é por causa de Deus. É Deus que tudo faz. É Deus que tudo realiza. É Deus que converte. É Deus que salva. É Deus que ressuscita os irmãos. E aí Jesus introduz o discurso do pão da vida. Ele diz, olha que bonito, eu sou o pão da vida. E ele recorda o maná, que era o alimento que Deus deu para o povo de Israel lá no Antigo Testamento, quando o povo estava cruzando o deserto, saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. E Jesus lembra, olha, os vossos pais, ou seja, aqueles que viveram lá no passado, eles se alimentaram do maná, aquele alimento que Deus mandou do céu, e eles voltaram a ter fome. Mas, o pão da vida, que ele diz, é ele mesmo, quem comer desse pão, não terá mais fome. Pelo contrário, terá a vida eterna. E é isso que é a Eucaristia. É o próprio Cristo que se faz pão, que se faz nosso alimento, ele que já mostrou a sua humildade. Deixando claro que as pessoas que chegam a ele, são atraídas pelo Pai, ele mostra também uma profunda humildade em se fazer pequeno, se fazer alimento, para nos saciar de Deus. nós que temos uma profunda, infinita fome e sede de Deus. Nós somos saciados pelo próprio Cristo, que encarnado se faz pão e nos alimenta. Se nós quisermos, todos os dias na Santa Missa, ele nos alimenta. Ele realmente, ele pode nos transformar nele, ele pode fazer com que nós consigamos saborear, ainda neste mundo, o paraíso, a vida eterna, por meio da Eucaristia, especialmente por meio da Missa. Vamos, ao longo desses próximos dias, rezando com isso e aprofundando, e desde já, como é que está a sua vivência eucarística? Será que você está conseguindo viver aquele direcionamento? Você que é filho da luz, que é discípulo vocacional, já está conseguindo viver o direcionamento de, se possível, comungar, ir para a Missa todos os dias? Você que é postulante, vocacionado, é um irmão das casas de acolhimento, ou está nos grupos de acolhida, não é um direcionamento ainda para você, mas, quem sabe, com um espírito de profunda generosidade, já ir colocando isso em prática. E para aqueles que já conseguem colocar isso em prática, a vivência eucarística diária, a adoração, pelo menos uma vez por semana, que a gente possa meditar sobre como é que tem sido essa vivência, ou essas vivências. Tudo bem, a você que já está conseguindo viver em termos de agenda, está indo para a Missa todo dia, está adorando, mas será que você está vivendo o máximo possível, com toda a intensidade do seu coração, com todo o amor, o mistério da Santa Missa, o mistério da Eucaristia? Ou será que você tem até ido para a Missa várias vezes por semana, mas sempre desatento, vai porque tem que ir, vai simplesmente para cumprir uma regra, vai esperando só o momento de comungar no final, que é maravilhoso, mas vai perdendo os outros momentos da Missa, a palavra é proclamada e você não está atento e aquilo se perde, o ato penitencial está ali para você ter aquele momento de intimidade, de comunhão, de humildade, de pedido de perdão, mas você está ausente daquele momento, o ofertório passa como se fosse qualquer coisa, você não se oferta junto com Cristo, junto com o pão e o vinho que vão se transformar em Cristo, para que você se oferte, para que você também seja transformado em Cristo e em Cristo ressuscitado, como é que está sendo a sua vivência da Missa? Será que está sendo uma vivência com todo o seu coração, com toda a sua alma, realmente amando a Santa Missa profundamente? essa que é uma das nossas principais fontes de espiritualidade? Como é que está sendo? Esse evangelho está se encarnando na sua vida? Realmente, Jesus é o pão da vida concretamente para você? Ele que se fez pão para se fazer nosso alimento que diz que comer deste pão viverá eternamente e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo? como é que você está se aproximando dessa carne que dá vida para o mundo? Que é um alimento que nos sacia para sempre que garante vida eterna? Como é que você tem se aproximado desse mistério eucarístico desse pão da vida que é o próprio Cristo? Pão que serve de nosso alimento para nos fazer ressuscitar e sermos configurados ao Cristo nos seus sentimentos na sua vida enfim vamos meditar sobre tudo isso para que essa palavra de hoje esse evangelho de hoje de fato seja palavra encarnada na nossa vida concreta Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém Amém